Pessoal, estamos aqui na área de silo, o pessoal autorizou a gente gravar aqui, aqui pessoal é recebido o pó, o material já triturado, ele vai aqui, aqui ele é jogado por esse elevador, para esses silos gigantes aqui ó, esse pó pessoal, esse pó, ele é mandado lá para a prensa, vou mostrar a prensa para vocês agora, vai fazer barulho lá, então vou só na visão mesmo, beleza? Aí aquele material lá, ele vem para cá ó, vou mostrar a prensa de perto para vocês verem como que é o sistema de prensa, beleza? Segura aí, aquele material vem por cima aqui ó, aqui pessoal, aqui é a prensa, o material Aquele pó lá é compactado, vira uma peça com referências de tamanho e tal, isso aqui depois vai receber esmalte e tudo mais, vai para o forno e vira a peça cerâmica que você assenta aí, beleza? Claro que tem um monte de outros detalhes que não dá para explicar no vídeo, mas o processo aqui é muito dinâmico, não para, é quase que 25 horas por dia e tudo isso aqui pessoal, tem um controle de qualidade rigoroso, o pessoal aqui é muito criterioso, então assim, nosso trabalho é acertar o material que essa galera aqui produz, ó, e estou aqui só de bola. Pessoal, estou aqui com o Fabio e ele está me explicando aqui pessoal uma coisa muito interessante, lembra que eu mostrei para vocês a prensa, né? Ali ó, o material é prensado ali, certo? Quando ele sai da prensa, ele sai sem resistência nenhuma, por que, Fabio? O material tem uma certa umidade ainda, depois disso ele só vai conseguir a resistência adequada após a secagem, que é em torno de 270 graus. Então ele sai quebradinho só assim, quebrado. Ele sai pessoal sem resistência quase nenhuma, tá? Fabio, explica para nós qual que é a diferença nessa massa aqui, para a cerâmica tudo. Qual que é a diferença da cerâmica para o porcelanato em relação à prensa? Tá, vamos lá. Essa peça, o produto convencional, cada quadradinho desse aqui, a gente aplica uma força de mais ou menos 250 kg de pressão. No caso do porcelanato, essa força vai para 350 kg. Essas são alguns ajustes que a gente faz no processo produtivo para conseguir um porcelanato de boa qualidade. Bom pessoal, basicamente, esse maquinário que vocês estão vendo aqui, com esse maquinário, consegue-se fabricar tanto o revestimento de cerâmico como o porcelanato. Só que para a fabricação do porcelanato é necessário ajustes, porque a prensagem desse material é muito maior, é muito mais complexa, a questão de esmaltação e todos os outros padrões também. Então, basicamente, a fábrica para a produção de cerâmica ajusta-se tudo para fabricar o porcelanato. Aí já, porra essa!